Junto aos teus pés Pois casei maior no mar Que me rejeita a lurar Tudo que há em mim Quero te oferecer Mas ainda eu confiei Se comparar com o que eu queria Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Te louvarei Não me vá, não me vá, sim Não me vá, não me vá, sim Não me vá, não me vá, não me vá, não me vá, sim Que me rejeita a lurar Legenda Adriana Zanotto